Eu Esqueci Você Eu já nem lembro mais que o seu beijo tinha gosto de saudade O seu perfume era tão doce, eu já nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa do bar, se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer, esse dia chegou, acabou de chegar Se ainda aguardo lembrança de nós, na memória do meu celular Se carrego comigo as fotos que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar, lembrar que eu te esqueci Se eu te ligo na mesa do bar, se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer, esse dia chegou, acabou de chegar Se ainda aguardo lembrança de nós, na memória do meu celular Se carrego comigo as fotos que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar, lembrar que eu te esqueci Tudo isso é pra você lembrar, lembrar que eu te esqueci Você me vira a cabeça Me tira do sério Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar porque a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade No fundo eu sou sua vaidade Eu vivo seguindo os teus passos Eu sempre tô preso em teus laços Mas é só você chamar Que eu vou Porque você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que? Porque você não diz que não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém Que me viscer nação de espor Por um segundo de amor Mas tem que me prender Tem que seduzir Só pra me deixar louco por você Só pra ter alguém Que me viscer nação de espor Por um segundo de amor Por um segundo de amor